Então, Aline na segunda canção e Roberta na terceira canção. Vamos lá, garoto. Obrigado. Nesse clima de muito romantismo, pra vocês. Obrigado. E o tempo passará, orando não é um século, tornerão. Com é difícil, restarei sem você. Amor, amor meu, orando não é um século. Amor, amor meu, orando não é um século. Amor, amor, amor. Recomentear insieme, te voglio tanto bem. E o tempo voa em espécie de mim. Tornerou Pensami sempre, sai E o tempo passará Sei, sei la volta minha Quando a nossa unida Senza te Tornerou Tornerou Amor, amore mio Tornerou Oh, não, não é um século Tornerou Pensami sempre, sai Tornerou 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 Quanto romantismo pra vocês Tornerou 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 Um abraço à moçada das lojas, Richardson, com todo carinho. Ô coisa boa, é pra recordar, né? Que a magia desse programa continua a reinar em todos os corações apaixonados. E vamos de música. Alinhe pra vocês. Música Então te esperei, ouvi teu riso, que era um grito de uma onda que trouxe aos meus pés. Música E eu chamei, chamei Aline, estou aqui e eu chorei, chorei. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui e eu chorei, chorei. Um mar só por ti Saudade não tem idade pra você. Música Obrigado Haja coração E ainda hoje no Boleros B, o Rogério Magalhães, núcleo 13, Cidade Nova. Música Lo sai, non é vero, que não te vi o loco, lo so. Música Não, não me acredito, não tem filhinho, chamei. Roberta, escutame, retornando, te pregou. Com o te, ou um instante, era um filhinho, chamei. Mas eu nunca vivo, eu nunca vivo, o todo sabido amar. Roberta, perdona-me Retornando, filhina-me Lo sai, no, non è vero Che non ti viurlo ti Lo so, no, non mi credi Non hai un figo in timing Roberta, ascoltami Retornando, ti prego Donde, a un instante Abrazo Que era felicita Ma io, non capivo Lo do, saputo amar Roberta, perdona-me Retornando, filhina-me 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 É, que viagem boa essa É Corné viver, né irmão? Nossa, brigadão Obrigado, ainda hoje no Roleros Bi, rua Rogério Magalhães Núcleo 13, Cidade Nova 2 Muito obrigado Falou, meu querido Obrigado a você, um grande abraço Gente Ei Reinaldo E amanhã? Tem futebol amanhã? Seu time? Amanhã? Muito bem, obrigado Tá bem, o time O time também No dia que o seu ganhar do meu lhe daria um Não, vamos falar de campeão Vamos falar de campeão Vou dar um forte abraço Tá bom Tá bom De azul Pois é, vestir azul, minha sorte tão rodou Meu querido Rinaldo Buzar, você sabia que o Centro de Convivência da Família Maria Miranda Leão Que fica no bairro da Alvorada, vai realizar dia 26, tá? Uma visita solidária, o abrigo Moacir Alves, que faz um trabalho muito legal Com a distribuição de brinquedos e roupas infantis Que foram arrecadadas pelos próprios integrantes do Grupo Alegria Solidária do Centro de Convivência Maiores informações, se você quiser doar mais uma roupa, brinquedo, alguma coisa assim Você pode ligar, Rinaldão, no 3878-6303 Vá lá, Rinaldo, vá lá Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho Precisamos tomar uma água, volta já, segura aí E até a próxima Música Em Manaus, a vida está parada nas ruas, nos pontos de ônibus e no respeito aos seus direitos. Para o Democratas, não existe desenvolvimento sem qualidade de vida. Democratas, é assim que se trabalha. Lá do B Um artista com o outro, porque são indivíduos diferentes e a arte é muito peculiar a cada um. Seu garçom, faça o favor de me trazer de pressa. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva. Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou para melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Nery, 957, Centro Manaus. Estamos de volta pela TV Cultura, canal 2 e também através da Rádio Cultura Ondas Tropicais, com o programa Carrossel da Saudade. Hoje, sendo apresentado ao vivo, aqui do Centro de Convivência da Família, Padre Pedro Vinólia. E domingo pela manhã, 9h15, tem reprise-se. Gente, duas paixões, sem dúvida alguma, movem melhor o brasileiro. Que é futebol e novela. É ou não é? É, todo mundo tem uma novela preferida e tem um time preferido também, aquela que passou e tal. Ainda há pouco a gente mostrou a história de uma senhora que poderia, muito bem, ser transformada aí num trama de novela. Agora nós vamos mostrar mais umas das sinópolis da realidade da nossa vida. Dessa vez, o quadro Vida Nova, que hoje conta um pouco da trajetória de um ex-jogador de futebol. Vamos lá. Essa turma de jovens senhores mantém a forma física e uma amizade de muitas décadas, praticando o esporte mais popular do país, o futebol. Aqui, no centro de convivência da família Pedro Padre Vinólia, eles levam a sério a prática do esporte. Luiz Alberto, o Lulu, foi profissional nos anos 60. Hoje, o ex-atleta e aposentado relembra dos bons tempos do futebol amazonense, quando jogou ao lado de grandes craques. Aqui em Manaus, existe um jogador, hoje o meu irmão é jogador aposentado, Edson Piola. Não devia a um centroavante desse que joga aí fora. Eu nunca vi um jogador igual, um Holanda, um Dermilson, um Rolinha, um esquerdo, um Pepeta, um cara que fazia da bola o que queria. Hoje é fácil jogar bola.